Estou aqui no Rainbow Friends, galera, e o Celo e o Lip descobriram algo muito interessante que realmente eu tenho que falar pra eles, que eles estão de parabéns, tá bom? Vocês sabem que recentemente chegou o capítulo 2 de Rainbow Friends, e logo que saiu o capítulo 2 de Rainbow Friends, todo mundo começou a falar sobre o capítulo 3 de Rainbow Friends, porque aqui a gente conseguiu descobrir alguns segredos, algumas curiosidades sobre o capítulo 3, né? E nisso daí, o Celo e o Lip descobriram algo que eu achei muito interessante, e depois que eles falaram aquilo dali, eu pensei, parabéns pra eles, eles são um gênio, como é que eles descobriram isso daí e outras pessoas não conseguiram descobrir, tá bom? Aqui vocês podem perceber que eu tenho que coletar agora os looks pra conseguir ir pro próximo objetivo que a gente tem aqui. E aí, eu vi que eles falaram algumas coisas muito interessantes, vocês já pararam pra perceber que ali em cima, onde é o local do monstro laranja, tem nada mais, nada menos que um looks gigante, galera, e ele está tampando essa passagem aqui. E o que nos faz pensar sobre isso daí, galera, que eu achei muito interessante. É, não era pra isso aqui ter acontecido, mas tudo bem, tudo bem. Ó, ali tem um looks bem maior tampando a passagem, e o que faz a gente acreditar e realmente pensar nisso daí é o seguinte, calma aí, já só eu descer aqui, porque antes que eu acabe perdendo aqui, não conseguindo nem completar isso daqui, não é possível, galera. Bom, vamos lá, deixa eu explicar pra vocês o que eu entendi sobre isso daqui. Aparentemente, o capítulo 3 de Rainbow Friends vai ser o mundo dos looks, que é isso daqui, né? Pra quem não sabe, é o que a gente tem que coletar aqui agora. Eu vou conseguir completar isso daqui, e vocês vão ver que faz todo sentido, galera. Começa mostrando ali em cima um look gigante tampando essa passagem ali, que ali nada mais, nada menos que uma caverna. E naquela caverna a gente consegue completar o Rainbow Friends 2. Inclusive, acharam um elevador, galera, que esse elevador fala nada mais, nada menos, que vai nos levar para baixo. E lá embaixo, parece que é o mundo dos looks. Calma aí, que vocês já vão entender tudo, tudo vai começar a fazer sentido assim que a gente conseguir passar ali por cima, né? Que eu acho que não vai demorar muito. Talvez demore um pouquinho, porque eu estou sozinho aqui, eu acho. Não sei se tem outra pessoa. É, tem mais uma pessoa aqui também, mas não sei onde está essa pessoa aqui. Bora, bora completar aqui. E se vocês souberem alguma curiosidade de Rainbow Friends aí, galera, comenta aí, tá bom? Que eu vou estar olhando aí os comentários. E logo aqui também, ó, não esquece de deixar aquele like. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, que vai estar me ajudando bastante. Deixa eu tentar escapar aqui, não quero ser pego novamente para o monstro amarelo, não. Mais uma vez não, ó, vamos coletar aqui, ó. Olha, tem mais dois. Eu vou entregar... Se eu entregar esses dois que estão aqui, vai ser sete. E vai faltar três, que eu não faço a mínima ideia aonde está. Aqui demora um pouquinho mais, que a gente consegue coletar um de cada vez, né? Vamos descer aqui novamente para estar coletando aqui. Ah, e outra coisa que eu vi o pessoal falando, que o capítulo 3 vai estar saindo em agosto. Será que realmente vai ser em agosto que vai estar saindo, galera? Que isso. Ah, eu vou mostrar para vocês que realmente faz todo sentido ter o mundo dos looks aqui no Rainbow Friends. Calma aí, será que eu consigo passar aqui sem ser pego? Consegui. O monstro verde não me pegou. Ah, mas o monstro amarelo me pegou aqui. Mas eu acho que tem como eu conseguir escapar por aqui. O monstro amarelo não vai sair voando? Ah, ele vai sair voando aqui. Eu tenho que conseguir descer ali, ó. Tá vendo? Ah, é bom que eu saio voando. Eu consigo ver aonde está os looks que faltam. Não consegui ver. Eu não posso cair errado. Se eu cair errado aqui, já era. Vou ter que gastar a Robux. Calma aí, o que eu fiz aqui? É só me abaixar para conseguir passar. Se cair no lugar errado aqui, a gente perde, né? Aqui tem mais um. Deixa eu ver. Ou será que já foi? Não, sai daqui, Bluey. Calma aí, ele não vai conseguir me pegar aqui, não. Eu venho aqui. Tchau. Valeu, amigão. Deixa eu ir embora aqui, coletar o que eu tenho que coletar. E vai dar tudo certo, tudo certo, né? E galera, vocês sabem que aqui, no capítulo 2 de Rainbow Friends, a gente está ajudando o Bob, né? Aquele que passa as coisas que a gente tem que fazer aqui. Já pararam para pensar que o Bob pode ser amigo do Red? Porque do nada, ele aparece no começo do capítulo 2 de Rainbow Friends. Isso daí eu achei muito interessante. Outra coisa que eu parei para pensar. Aqui tem um monstro roxo. E quando a gente abaixa, o monstro roxo não consegue nos pegar. Será que é porque ele pensa que a gente é um Lucas? Por isso que ele não consegue nos pegar aqui? Isso é muito interessante também, galera. Muitas coisas podem ser que a gente realmente não estava nem imaginando aqui, né? Porque ali, onde tem o monstro roxo, quando a gente se abaixa, ele não consegue nos pegar. E os looks são bem pequenininhos. Será que isso faz sentido ou não? Quando eu pensei nisso daí, eu falei, será? Fez um pouquinho de sentido isso daí? Não sei. Comenta aí o que vocês acham, tá bom? E eu não sei se eu vou conseguir encontrar o elevador ali, galera. Mas bora tentar aqui. Deixa eu vir aqui pelo castelo. Não sei se aqui eu já coletei. Porque os looks ficam andando pelo mapa, né? Eles ficam andando por todo lado do mapa. E agora eu estou sozinho aqui no mapa. É muito mais difícil de conseguir. É, não era para estrar com o tecido, mas não tem problema não. Vou gastar um pouquinho de Robux. Na verdade, eu acho que eu nem vou precisar, porque eu já gastei antes. Eu acho que eu já tenho aqui para vir novamente. Bora. Pronto. Falta dois. O que eu achei muito interessante que o Celo e o Lipe falou, galera, que eu não tinha parado para pensar, é que os looks... Aqui, ó, tem um look gigante tampando essa passagem secreta. E depois que a gente consegue passar por essa passagem secreta, a gente não para de ver looks por ali. Calma aí que agora eu vou fazer um voo aqui que eu não queria. Olha, tem um ali e outro... Ó, tem um ali na sala onde fica o monstro roxo. Calma aí, deixa só eu... Não! Eu não desci antes, não! Eu nem vi, galera! Eu estava procurando. Por que que isso foi acontecer? Mas não tem problema não, bora vir aqui novamente. Eu não aguento mais gastar Robux, galera. É muito Robux, velho! Eu estou gastando muito Robux aqui, mano! Que isso? Ó, deixa eu descer por aqui. Vamos coletar aqui. Vem aqui. Não vai embora, não! Que isso? Está indo embora, é. E o outro está... Já não sei mais onde é aquela sala. Eu acho que é a sala do monstro roxo. Deixa eu só entregar aqui. Vai faltar mais um. E depois... Sai daqui, monstro amarelo. Não vai me pegar novamente. Eu já fui pego duas vezes pelo monstro amarelo, né? Uma vez eu consegui escapar, outra vez não. Acho que é aqui que ele está, galera. Deixa eu só me abaixar. E já parou para pensar... Já parou para pensar, não. É, já parou para pensar que aqui é o único lugar onde aparece algo que a gente precisa. Por exemplo, logo ali no começo, a gente precisa encontrar as luzes. Você nunca vai encontrar as luzes nessa sala. Depois a gente precisa coletar o extintor. Nunca vocês vão encontrar extintor naquela sala que eu estava ali agora. Ué. O Luke sumiu e apareceu em outro lugar. Galera, o que é isso? Será que tem como eu ficar um pouquinho mais rápido aqui? Acho que não, né? É, eu vou coletar aquele dali que está mais longe agora do nada. E depois não vai demorar muito e já vamos conseguir completar isso daqui para a próxima sala. O que é isso? Está todo mundo ali. E todos os monstros de Rainbow Friends me esperando ali. Eu consigo descer aqui? Não consigo, né? Aqui tem uma passagem secreta, mas não vou ir ali agora, não. Meu objetivo é completar isso daqui para mostrar para vocês que faz todo sentido isso daí do capítulo 3 de Rainbow Friends ser no mundo dos looks. Consegui completar, galera. Agora estamos aqui na parte final que a gente vai precisar coletar o açúcar para fazer o bolo. E finalmente vamos conseguir ir para aquela passagem secreta onde está aquele Luke gigante, né? E faz todo sentido isso. A gente precisa preparar um bolo para ele sair dali e a gente ir para aquela passagem secreta. É como se ele estivesse meio que... Não quisendo que ninguém passasse naquela passagem secreta porque ele está protegendo ali, entendeu? Até porque ali é o mundo dos looks, entenderam? Faz todo sentido isso daí. E quando eu falo que é o mundo dos looks, vocês já vão entender. Falta só eu encontrar mais dois açúcares aqui, ó. E finalmente vamos estar conseguindo ir para o final aqui do capítulo 2 de Rainbow Friends. Consigo passar por aqui? Não consigo, mas não tem problema porque eu vou conseguir escapar aqui novamente. Na verdade eu só queria sair voando para ver se eu encontro o açúcar que está faltando. Ali não, aqui também não. Eu acho que vai estar no castelo. É o único lugar que eu ainda não fui. Deixa eu descer aqui, ó. Valeu por me deixar aqui. Consigo passar por aqui, ó. Deixa eu ver no castelo que é o único lugar que eu ainda não fui. E acredito... Calma aí. É, aqui mesmo. E acredito que é o lugar onde eu vou encontrar os dois açúcares que está faltando, né? Já coletei sete. Falta dois. Aqui, ó. Encontrei, falei. Calma aí. O monstro verde está aqui, mas não me pegou. Agora, deixa eu sair por aqui. Só para a gente procurar aqui. Eu acho que não, né? Não, não está aqui. Acho que aqui em cima também não vai estar. Eu percebi que quando você está sozinho, é tudo mais difícil aqui para conseguir completar. Não sei se é porque... É, até porque quando tem mais pessoas, uma pessoa vai te ajudando e aí você consegue, né? Ó, eu acabei de passar por ali e não estava. Agora está ali. É perto do começo ali, ó. É, tudo bem. Deixa eu coletar ali. E vai dar tudo certo. Acho que muda de lugar se a gente não conseguir encontrar, né? Isso daí deixa tudo mais difícil. Ah, na verdade eu não fui nessa sala. Faz todo sentido. Pronto, agora vamos vir aqui, ó. E é agora que começa a ficar muito interessante. A gente prepara aqui o bolo para o Lux e ele vai sair dessa passagem secreta, tá vendo? Que agora é o momento que a gente consegue ir para aquela passagem secreta. E eu vou mostrar para vocês os Lux indo para o mundo dos Lux. Vocês vão ver. Deixa só eu ver aqui, ó, para ir um pouquinho mais rápido, tá bom? E aqui, ó, vocês podem parar para perceber que vocês vão encontrar Lux por todos os lados, tá bom? Ó, aqui a gente está na caverna do monstro laranja, né? E é uma caverna um pouquinho diferente, até porque o monstro laranja mal aparece aqui. Eu espero que no capítulo 3 de Rainbow Friends ele apareça mais, galera. A gente mal consegue encontrar ele aqui, né? Ah, outra coisa que vocês vão achar muito interessante, eu acho também, ó. Calma aí, deixa eu só começar aqui, ó. Muito bem, pessoal. Escolha um carrinho e entre. É, eu sou a única pessoa que está aqui. Pronto, estamos aqui no trilho. E algo que eu acho muito interessante é que logo ali na frente a gente vai encontrar com os Lux. E vão nos ajudar a conseguir escapar daqui. Ou seja, os Lux já conhecem essa caverna. E o que tudo indica, essa caverna, no final dessa caverna, vai nos levar para nada mais, nada menos que um elevador. E nesse elevador vai nos levar para baixo. E lá embaixo é o mundo dos Lux, que faz todo sentido os Lux estarem por aqui. Calma aí, vai aparecer aqui, ó. E agora vamos descer. E aqui na frente, que fica muito interessante, é isso daqui, olha. Olha onde estão os Lux, tá vendo? E vão estar nos ajudando a conseguir passar por aqui sem a gente ser pego. Que tudo indica, ó, aqui, mais Lux aqui, tá vendo, ó. Estão por todos os lugares aqui, se vocês perceberem.